Poxa, daquita cá, sou o Vizinho Pessoal, desce saber os nomes aqui no Keydrop e não se esqueçam, meus amigos, vir aqui ao Keydrop, onde diz promo code EVKEY, malta, EVKEY, vai vos dar 55 centavos gratos e ainda 5% estou a depositar e aproveitem que está a terminar o mês e este giveaway também, por isso está aí o giveaway na descrição Carambito da Magic Steel Factor New e Classic Knife Fate Factor New, são duas facas fabulosas preencham aí tudo direitinho e não se esqueçam que este giveaway é exclusivo para apoiadores aqui no Keydrop, hoje tem aqui as minhas amigas Fuzilada e Dioga Olá amiga, estamos, olá Fê E hoje vamos fazer o jogo do Profit ou Não Profit e no final um de nós tem que dar 10 euros no streamer Por isso, vamos embora, quanto dinheiro temos? Money Money e 1.700? Ai, gosto muito, vamos, 79 como eu gosto Bem, vamos começar, basicamente eu tenho que dizer sim Profit ou Não Profit e isto vai ser a ver A primeira pessoa a ter 3 falhas, adivinhem, 10 paus Ok, eu digo Não Profit, vamos embora? Não, vocês não bau, estou eu agora, calma, é um a ver Ah, eu disse Não Profit e... Não deu, ok Diogo Jop, rápido, rápido Não Profit Não Profit, 79 será... Não deu, do que lado? Rápido Não, 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 não Profit, ok Ah, também 3 vezes de seguida Olha lá, aqui, troca Está aí, olha aí 79 Ah, está safe, está safe Estou a dar a gente ali, safe, ninguém acredita no Profit Agora sou o primeiro, Diogo queria-me Fuzi Não, fico também Fuzi Não A primeira vez, Diogo Não Profit Ser 49, não Profit E... acho que não E não deu, não deu E... Ah, eu digo que não também Também não vai dar Profit Ok, drop, bora lá Não, não vai... Ai, que merda, que merda Ai, Fuzilado Fuzilado já perdeu uma, mais duas já fuz Fuzilado Calma Ok, ok, ok Vamos agora para uma caixa mais difícil Fuzilado, Profit ou não? Não, é o Diogo agora Diogo, Profit ou não? Profit, que eu estou a acreditar Estou a sentir que drop vai no estado de novo 10, 50 dólares Olha, vai mesmo Olha, vai, vai Vai, vai Estou-te a dizer Vai Profit Ai, que caramba Isso não dá nada a ninguém Fuzi Essa merda não dá nada a ninguém E não? Não, não dá Isso não dá nada a ninguém, mano Fuzilado Ok, Fuzil diz não Profit 50 dólares Não, não deu Não, não deu E agora apetes-me dizer Profit, mano Sabe-te mais tudo? Vai dar Profit, caralho Mais 50 Vai dar Vai Olha, 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 olha E deu um biopo Let's go Bota que tem grandes calos Olha para isto Que senhora Grande calo, mano Bem, sendo assim Fuzilado, já está aqui a tremer das pernas Fuzilado Não tem limites cá Vamos chegar aqui a noite toda Fuzilado Que fodido Não, agora estou o primeiro a dizer Doeu? Não vai dar, mano 300, não dá, mano Esquece Não dá Ai, não Ai, ai Acho que vai dar Não dá, não dá Ai, não deu Que sorte por pouco Bora Fuzilado Não dá, não dá Vai dar, vai dar Vai dar, vai dar Vai cair para mim Vai cair para mim 300, bora É igual a minha E agora a minha melhor estado Não pode Ai, não, não pode Diogo, joga Não vai dar Não vai Não vai Vai dar, vai Vai dar profit Oh, não Não, não Já está Já deu Já deu Já deu 2 dólares Eu sei Não deu Diogo, vai dar ou não? Está quanto? Espera, está quanto? 2 Fuzil, um 1 Eu e tu Não, não Ah, sim, sim Não, não estou Estou o 1, Zé Estou o 1 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 Bem, agora Tem que ser o Diogo a começar Vamos para o de corte Diogo, vai dar ou não? Não A primeira nunca dá O key drop Faz ali a cena Ajuda aqui o Diogo Ui Ui Então toma lá Easy Não deu Fuzil, ai fuzil lá Diz Fuzil Não vai, não vai Não vai Fuzil diz que não vai dar profit E adivinhem Não deu, não deu Não, não Isto não vale Não vale mais 500 Amém Eu vi que vai dar Vai chegar tudo, mano Vai dar Vai dar para o Praça na Prince dava Aqui já não dava Pronto, olha mais um Olha, tem um Que a puta GG Só por causa disso Mais uma ronda E desta vez começo eu Não vai dar Não vai dar Uzi está a tremer Não vai dar Ok, não deu, não deu Fiz, fiz Nice, nice, nice Não deu, não deu Isto não vale mais 500 Isto agora é problema Bora, Diogo Jop Não vai dar Olha, eu e Diogo estamos a 1 ponto O Fuzil tem 2 Ele é complicado Ok, não vai dar Não deu, não deu Fuzil, já tens o teu pensamento Pensa bem, Fuzil Não vai Mano, se der o Fuzil tem que dar 10 euros Pessoal, aí vai Se der profit o Fuzil paga E não deu Não deu Pensa da puta Ok, eu digo que não vai dar Nem era eu a começar nos pontos Eu digo que não vai dar Vamos embora Ih, ok, não deu Não deu, não deu Está tranquilo, está favorável Está tranquilo, está favorável Olha, deu Não, 500 Aí deu por um cêntimo Ah Eu próprio Não acredito, Diogo Não vai dar Foda-me por um cêntimo A sério, aquilo é gozo 2, 2, 1 O que diz que não vai dar E adivinha Não deu Não deu Não deu Deu Saltámos todos 2, 2, 2 Mas atenção É desde o Fuzil jogar Fuzil Não vai dar Não vai Se der agora É mesmo o chunga para ti Ui Depende do estado Depende do estado FUIL FUIL É FUILIL Caralho FUILIL A gente já vai escolher aí o strip Espera aí mano Espera aí Espera aí Vai lá Fuzilado Aí Vai partir o miralheiro Fuzilado Vais ter que dar dinheirinho Ai Puta que feriu Ai Caralho Apetecia-me dar aquele puto mano Não se torne Não, bora Porque ele faz puta de festa Pelo menos a reacção Pelo menos a reacção é garantida Malta a gente vai dar ao miúdo que demos No segundo vídeo deste mês de Keydrop Porque este gajo é o rei das reações Fuzil Penta aí 10 pau Fuzil Vai lá Coitado Estou com pena do Fuzil Ele a escrever 10 euros Ai puto que pariu Vai lá Quando mandaste isto Fuzil Só isto aqui Sei lá Isto aqui diz que é 10 reais Não segura que é Não, não Fuzilado Não, não 10 euros Manana 10 euros Feira E reais Fuzil 65 reais O puto vai se matar 65 reais Fuzil Dá-lhe Dá-lhe Nino Fuzil 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 quem ia doar 1 euro Fuzil é minha filha da puta Vai, vai, vai 105 reais Bora então Fuzil Já foi? Ei mano, vem a casa abaixo mano Tô ansioso eu Tô mais ansioso Comi o outro que vai acontecer da noite Então Fuzil Fuzil aqui no cell phone Tem que sentar aqui Fuzil 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 Dava para o Mering Fuzil Quando tiver diz É que é para eu apanhar a reação Fuzil 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 Marcepinho O Marceline O que é isso? O que é isso? Meu Deus O que é isso? Meu Deus O que é isso? O que é isso? Meu Deus Meu Deus Que é isso? Que isso cara? Meu Deus Meu Deus Meu Deus style é chamado arros é para o meu Deus oh my God agora eu vou ser 5 euros meu Deus mano balbo é pena dar a este muse olha para aí isso mudou tudo mano pela donation Nossa! Nossa, que isso cara! Obrigado mesmo! Nossa, Forzy! O Forzy diz assim, se fizeres o pino na cadeira cai mais 10. É nóis, Forzy! Gratidão, cara! Eu dou, mano. Já disse isso. Meu Deus! R$65,00, mano! R$65,00, cara! Meu Deus! Olha, ele vai ler agora. Não se fizesse o pino na cadeira, cai mais de cinco. Pino, e que é pino? Vai! Ele não sabe o que é o pino, porque é brasileiro. O que é pino, cara? Diz, cabeça para baixo. O que é pino? Portugal? Portugal? Gol de Portugal! Cabeça para baixo? A tocar na cadeira? Como assim? Você quer que eu fique de cabeça para... Você quer que eu fique de cabeça para baixo na cadeira? Eu fico de cabeça para baixo na cadeira. Lá vai ele. Aí eu levanto as pernas e... Isso aqui? É isso que você quer, cara? Isso vai dar uma merda. Ele cai para trás. É isso? Eu não estou entendendo. Sim? Meu Deus! Eu vou cair, cara! Eu vou cair! Não! Ele está com medo. É que é um terno do caraço, deixa ele cair. Não! 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 Mas antes, maldãos, se me dá ouvido por aqui, fiquem bem. Grande abraço e rip 10 euros de fuzilado. Tchau, tchau! 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 Tchau!